e aqui estou meu amigo no bairro de casa amarela né essa é a rua lemos e depois de um bom tempo né fizeram aqui uma ciclovia ficou uma maravilha né principalmente para mim ou para você que é um ciclista é ideal pelo menos a gente não corre o risco né de ser atropelado e está bem movimentado nesse momento que é o meu dia o movimento está intenso é um buraco de malha não tranquilo esse é o momento de prestar muita atenção quando você estiver atravessando o sinal né E você vê que tem bastante casa amarela né nesse bairro que vão para entrar aqui ó a direita E aí a frente no caso é o mercado de casa amarela E aí Esse nome casa amarela né porque no caso tem um encontro né nos bonde aí a frente onde tem uma casa amarela que hoje no caso é uma farmácia é que ela tem uma parte que é da rua amarela né E aí Então é isso aqui no caso é uma casa amarela E aí Agora eu vou mostrar você a casa né Aqui no caso é essa aí, que é a Casa Amarela A gente tem a farmácia independente Rua Quadrilena, essa que eu vi Caso você queira também vir pra cá, você pode vir pela Avenida Conselheiro Rosa e Silva A gente vai estar aqui, a Casa Amarela Horário de almoço, pessoal, tudo almoçando Tem bastante bares, Bado Galento, Bado Galento Poxa, é tudo Bado Galento Vamos seguindo aqui a estrada do Arraial Bado Pelado Bado Pelado No caso aí tem o Morro da Conceição, bem alto já Subi esse morro já Conselheiro Nambuco, dessa rua à minha esquerda Se eu chegar em frente mesmo, eu vou chegar no bairro de Apicocos No Acacheiro também, né Aqui é toda a minha direita Uma ponta cega aqui usando, não entra nessa rua aqui da esquerda E esse vídeo está aqui no canal Giva Milso Pernambucano Acho que é pra criança, né Eu sei que muitas pessoas já moraram por esse lado daqui, né Deve matar saudade por esses meus conselhos Obrigado Tá bem autorizada Não sei o que lindo esse pedaço aí, tá todo florinho O Morro da Conceição, a minha à direita Olha o edifício, tá construindo Acho que você tá vendo aí Olha aí Enxergando demais É enorme Pela MB Deixa eu dar uma paradinha aqui Vou mostrar pra vocês Olha aí Bem ao lado do Morro, velho Fica massa A visão vai ser top demais Complicado que vai tirar a visão do pessoal, né Que mora aí no Morro Sempre acontece esse imprevisto Eita, agora tá nublado Eita, agora tá nublado É o pé de mão de vaca Com as florezinhas Amigo, eu vejo que tá entrando aqui à minha direita, né Que chega lá no Morro, na Conceição Cadê? Cadê? É... É aqui mesmo Marique é altura, né Pra subir aí Complicadíssimo Mas acho que eu segui aqui em frente Cadê? Cadê? Essa aí é 17 de Agosto Tá uma sentida por aqui Estrada do Arrayal Vamos seguir a 17 de Agosto No caso eu vou chegar no bairro de Apicucos Tá tão bonito o dia De repente ficou assim no claro Nem tudo é como a gente quer, né Nem tudo pode ser perfeito Como diz a musulha de capital inicial E aí E aí Vamos lá Obrigado.